Bem, agora nós vamos repercutir então o resultado das urnas e vamos falar sobre o prefeito Alexandre Kirev, que garantiu que a transição vai ser tranquila e que Marcelo Berinati vai encontrar uma situação financeira melhor que em 2012. Nas rodas de conversa desta segunda-feira o assunto era um só. As eleições. Foi uma eleição tranquila e sem incidentes, mas esse clima de paz, pelo menos na internet, acabou assim que o resultado saiu. As discussões nas redes foram inflamadas e sobraram alfinetadas, cada um defendendo o seu candidato. Votei no Marcelo Berinati e os amigos colachou. Vai lá os comentários que a gente é burro, que é inocente, como pode ter feito isso, mas cada um tem o seu direito de cidadão. É, mas a sensação aqui no mundo real é outra. Mesmo quem votou para um dos sete candidatos derrotados reconhece a vitória de Marcelo Berinati. E até quem torça para que ele faça uma boa gestão. Eu espero que o candidato que ganhou faça alguma coisa, né? Que seja bom para nós. Ótimo. Vamos torcer. Para ele fazer um bom trabalho. Para fazer um bom trabalho, exatamente. Trabalho honesto, cidade transparente, cidade sendo bem vista lá fora, que antes nós não estávamos tendo isto. E que olhe mais pela periferia da cidade, mais um pouco, só isso. A vitória de Marcelo Berinati não chegou a ser uma surpresa, porque o candidato já liderava as pesquisas de intenção de voto. Desde quando saiu o nome dele para candidato, eu já sabia que ia votar nele. E ganhou, né? E ganhou. Parabéns. Mas nem todo mundo comemorou. A abstenção foi de quase 15% e a soma dos votos brancos e nulos foi de 13%. Ou seja, mais de 37 mil pessoas foram votar, mas não quiseram escolher o prefeito. Preferi não votar e, por exemplo, se eu votar em uma pessoa e ela não fizer aquilo que ela cumprir, eu me sinto culpado. Eu fico me cobrando depois. É uma coisa minha, parece ser boa, mas só que prefiro votar em branco. O segundo colocado, Tucano Walter Orsi, fez 35% dos votos válidos. O candidato do PSDB teve o apoio do prefeito Alexandre Quireff, que preferiu não disputar a reeleição. Apoiei o candidato que tinha características parecidas com aquilo que eu acredito, ou seja, um político não profissional, uma experiência empresarial. Segundo o prefeito, ele vai ajudar no que for preciso para a transição do novo governo. Disse ainda que Marcelo Bellinati vai assumir a prefeitura em melhores condições do que ele encontrou. As condições operacionais da prefeitura de 2017 serão muito melhores do que aquelas em que nós encontramos em 2013. Mas nós não podemos minimizar os desafios que o próximo prefeito deverá encontrar pela frente. Um cenário econômico ainda adverso, com uma recessão impactando no processo de arrecadação, a inflação ainda impactando no custeio da máquina, que evidentemente vai exigir bastante da próxima equipe.